Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. Da expressão dos olhos de uma criança nasceu o refazer. Nos olhos das 100 crianças atendidas, encontramos a razão de ser de uma instituição que, nesse ano de 2015, completa seus 20 anos. É tempo de celebrar. Hora de reafirmar laços de compromisso, de confiança, apostar na continuidade e na vida. É tempo de celebrar. 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 Em 1995, um pequeno grupo de voluntários se sensibilizou por uma questão rotineira. Tristemente rotineira. Crianças desprovidas de qualquer proteção financeira, médica, psicológica, davam entrada em um hospital público. Debilitadas, passavam ali o tempo necessário para atravessar a crise. O que acontecia em seguida com essas crianças? Voltavam às suas casas e nelas reencontravam uma realidade de privações e precariedade. O círculo se fechava em movimento vicioso. Um tempo em casa e uma volta inevitável ao hospital. O grupo de voluntários encontrou uma saída possível na criação de uma organização não governamental ligada ao Hospital Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz. Prolongar o período de alta foi a bandeira inicial da nossa ONG. Música 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 e foi encaminhada do hospital que a gente tira a dificuldade e pronto, ele quis poder oferecer um remédio, uma alimentação, uma nutrição, uma ajuda para ele. Foi de bebê, mas o Pedro realmente foi ganhando mais peso, porque o Pedro era muito peso, muito aguento de ter, e esse é o que eu fiz o Pedro. O Pedro é um barato no alfórum, o alfórum do hospital, o alfórum do hospital, o alfórum do hospital. Acomendações, agora eu tenho que ter um barato do hospital, que não é o alfórum do hospital, que eu tenho que ter um barato de estado que for de mim. A partir do hospital, o hospital, a gente tem que ter um barato de saúde, ... Logo, os voluntários perceberam que o problema era maior. Cuidar das crianças implicava mais do que fornecer remédios e alimentação. As crianças atendidas retornavam a um ambiente familiar e de moradia fortemente machucados por um contexto social de pobreza e falta de proteção. A saúde, ou a falta dela, atingia a família como um todo. Assim, a família, e não apenas a criança, passa a ser a unidade de atendimento do refazer. A criança falou que a família não é só se a mãe não cria, é que ela não cria, e a mãe não cria. A mãe não cria, é que a mãe não cria. A mãe não cria. A mãe não cria. que estão sendo promocionados, que estão sendo uma entrevistada, mas não é que não pode falar sobre a lei na minha família. Então, parece que há um poder. A palavra vai falar isso. Eu acho que quem eu sinto é menos do cloro, aquele assunto social, o cloro que vai vir um ambiente ouça, o cloro que vai vir a nossa família ou até a gente não me lembra, porque eu sinto é muito bem de mim, e não me lembra. A palavra mental que tem um grupo também, que são as pessoas geralmente ravelenses, tem um grupo de doenças do que é difícil e ainda considera mais 20 anos de doença. A palavra de sapienta violência tem um trabalho, tem um grupo de criminólogos, então a gente trabalha muito tarde a você poder dar assistimento. Uma palavra que a gente fala, ele é muito bom lá, ele falou, braço, e tem que ter que, vale muito para ele. A palavra de valor não foi para mim, porque a gente não foi a verdade que foi para a vida, que foi no início. E não é que isso tem que falar, não é que isso é que ele deu para a vida. Não é que isso tem que falar. Então, também vou iniciar todos os dois antes, recebendo os leitamentos, os dois, tudo assim, para que eu entrei nesse problema não é bom, que já foi um espaço entre os dois, dois e dois, e que de alguma forma se sinta postificada para continuar na formação. Eu comecei a estudar, eu vou estudar, eu faço a própria. Aí, isso me distalte meu deus paravenciar, eu não acredito que hustler meu jin pues que a gente trabalha com seus leitamentos, e que eu conheço também uma funcionalidade e As mães não podem contar com o tempo de um trabalho regular fora de casa. Que atividade poderia ser realizada no âmbito doméstico? Essa questão está na gênese da grife refazer. As aéreas e as aéreas são estudantes e pergunto a senhora se elas têm algum interesse para vir aqui para uma costa de pintura, de bordada, de terra. E a nossa senhora é traduzir as pessoas que estão vendendo a amicônia e agressos e que tenham retorno para as famílias financeiras. A verdade é que o que você fazia, eu conhecia a grife, e a minha interação fazia o ar, e você nunca foi fechada no âmbito doméstico. A unha encamava uma procedidinha para a indiferência do atorê, que nem eu não sentia que eu tinha que ter sido um môrcio de caras. Então, a unha fala que a unha tem uma clínica de caras, uma fita 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 de caras, e a gente vai, recebe o almoço, ela é afastada, e vai para uma fita de caras. Então, o trabalho, de jeito que eu fui feito hoje, para cima, que fez uma fita de caras, e foi feito, e foi feito. Lá, que chegou a me ter uma pessoa que fala, ah, que coisa linda. Aí, ela tem que ficar com a caras aqui, e aí a pessoa fala, ah, como é que está bonitinho? Ela tem uma fita de caras, uma fita de caras, uma fita de caras muito grande, quando ela está em casa, porque ela está patrilhante. E, nesse caso, quando você entra na casa, você passa de uma fita de caras, contretando com outras mãos, colocando ideias, Relentando uma fita de caras e realmente o hospital que são louva-se, Cabo de Sé, quer que tempo vai ter um município do New York City para fazer essa nadar? E o porquidando uma fita de caras.. espaços não são homogêneos, são socialmente desiguais. Assim nasceu mais um projeto, o Projeto Tijolo. E o Projeto Tijolo foi com muita dificuldade, o Projeto Tijolo é um trajeto que tem o objetivo de melhorar a habitação daquele suicídio. Vai saber o que é possível para melhorar aquela situação da criança, o objetivo de melhorar a situação da criança. Quando nós subimos, eu vejo que eu me ensinei, porque eu aprendi a essa simulação na outra casa. Eu vi aqui, mas eu queria me fazer um descanso, então eu vivi essa possibilidade de ela e agora eu vejo que é o meu conhecimento. Então, eu vou deixar a pergunta que nós podemos falar, 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 nós podemos falar. Os que conhecem a tradição do voluntariado sabem das dificuldades que envolvem esse trabalho, em especial no Brasil, país de grande segregação social. Os efeitos de tal segregação são mais violentos sobre os grupos menos protegidos. É nessas brechas que os esforços de iniciativas voluntárias ganham força. Olá, nós podemos falar, olha, um pouco mais do que há uma situação, eu acho que é um pouco mais do que há uma situação, mas mesmo a gente coloca em uma situação e muita coisa, a gente se coloca em muita coisa no nosso setor. O refazer completa sua segunda década, passando de organização não governamental a instituto. Foi preciso trabalho duro e muita imaginação para sua permanência. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem pessoas melhores, mais solidárias, verdadeiros seres humanos. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem. O refazer transforma não só quem atende e assiste, faz de todos que com ele se envolvem.